Em um instante tudo acaba Em um segundo o céu desava sobre nós Eu pra sempre não é mais como a gente sonhava Fiquei pensando nas madrugadas Que você me colocava nos ombros E cantava até eu dormir Como vai ser ter que crescer Sem você aqui pra cuidar Das feridas que o mundo vai me causar Como não me perder Se o meu caminho pra casa era você E agora o tempo é tua morada E tudo que me resta é a tua falta Ainda tem teu cheiro em mim É prova de que o tempo não te separou Levo você no peito onde quer que eu vou Ainda tem teu cheiro em mim Mas você fechou os olhos muito antes da hora Então sou eu quem canta pra você agora Me ouça de onde estiver Saiba que você tinha razão Quando cantou naquela sua canção Que todo mundo ia sofrer A tua estrela brilhava tanto Que o céu se envejou E te levou desse mundo Pra iluminar minhas noites mais sombrias Ainda tem teu cheiro em mim É prova de que o tempo não te separou Levo você no peito onde quer que eu vou Ainda tem teu cheiro em mim Mas você fechou os olhos muito antes da hora Então sou eu quem canta pra você agora Me ouça de onde estiver Saiba que você tinha razão Quando cantou naquela sua canção Que todo mundo ia sofrer A tua estrela brilhava tanto Que o céu se envejou E te levou desse mundo Pra iluminar minhas noites mais sombrias Olhe pra mim além de cima Prometo tentar te orgulhar Vai ser difícil não te ter por perto Mas a sua voz Pra sempre vai Ecoar